Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes e vamos para o nosso Tarot com Astrologia para o final de semana do dia 12 de abril até o dia 14 de abril. Então pessoas, 12 de abril, sexta-feira, um dia regido por Vênus e olha só, estamos com a lua, upa, yes, nessa sexta-feira a lua entra na sua fase crescente no signo de câncer então a lua crescente, gente, primeiro dia da lua crescente é o dia de fazermos aquele nosso ritualzinho dos duendes jogar as sementinhas para o duende, aqui no canal tem o vídeo, são dois ou três vídeos que eu fiz então vocês pesquisem aí, é bem facinho de fazer, tem que ser feito no primeiro dia da lua crescente amanhã, sexta-feira, um dia super poderoso porque Vênus rege também aí questões de prosperidade, né amor, tá, então vamos embora jogar aí as sementinhas e trabalhar nossa energia de prosperidade trabalhar nossa energia de amor com a Vênus e na sexta-feira eu começo também aí o especial da deusa Vênus onde eu vou contar um pouquinho a história dela e ensinar pra vocês alguns segredinhos mágicos muito legal, tá e quem participar da minha oficina de alquimia presencial vai aprender inclusive a fazer a ancoragem do arquétipo de Vênus e aprender a fazer o cinturão de Vênus eita gente, isso é puro babado, viu então se programe pra estar comigo em São Paulo e no Rio de Janeiro e também se você não puder estar em nenhuma dessas cidades eu vou lançar aí a oficina de alquimia para o amor online e você vai aprender, tá, você não vai ficar de fora não se programe porque é uma surpresa que eu estou fazendo pra vocês e vou lançar no mês de maio que é 12 de junho, né pessoal é o dia dos namorados aqui no Brasil então vamos já participar dessa egrégora de amor aí vai ter mesa radiônica coletiva para o amor para quem está em um relacionamento e pra quem tá solteiro então pra quem tá em um relacionamento vamos trabalhar aí o relacionamento e quem tá solteiro vamos embora ancorar energias, né trabalhar aí com a mesa radiônica quântica para o amor para quem tá solteiro isso também é puro babado, viu pessoal olha só então a lua crescente nessa sexta-feira eu vou falar alguns aspectos aqui pra vocês 5 e 30 da manhã até umas 9 horas a lua faz um trigo no conetuno a imaginação e a sintonia com o astral podem nos ajudar a escolher ótimas companhias e também lugar diferenciado para o café da manhã eita, delícia, adoro às 10 horas até as 14 a lua faz um belíssimo trigo no convênus duas energias femininas aí então é um momento propício pra ajudar quem precisa ou então pedir ajuda tá precisando? help aí nesse aspecto, tá? então a gente tem assim uma tendência a ter boa vontade e todo gesto que a gente fizer né, de gentileza, de amor, de ajuda, de gratidão vai ser também recompensado se a sua intenção for verdadeira e for justa ok? às 10 e 20 até as 14 horas a lua faz uma oposição com o Saturno aqui a sua autoestima pode ser testada então vamos nos manter alertas né, pra não deixar o mau humor prejudicar os nossos objetivos nessa tarde às 15 horas até as 19 a lua faz uma oposição com o Plutão o clima pode ficar meio tenso aqui, viu gente? evita a irritação não vamos entrar em discussões mesmo que você esteja com a razão é melhor deixar pra lá e as distorções dos fatos também podem ocorrer será difícil obter um bom julgamento aqui nesse aspecto então, pezinho atrás, boquinha fechada às 18 e 40 até as 22 e 30 a lua faz um trígono com Mercúrio então esse aspecto aqui Mercúrio sempre fala de reuniões, né de conversas, de alegria e tal é bom pra reunir amigos em casa estar com os amigos contar piadas nos divertirmos, relaxar relaxar a mente deixar que a felicidade aí do convívio com as pessoas porque a lua tá em câncer, né a lua está crescendo em câncer câncer fala muito de família de amizade, né de estar ali naquele momentinho bem gostosinho, tá e isso vai trazer pra gente bons fluidos já no sábado dia 13 a lua entra aonde? no signo de leão lua crescente em leão é puro poder, ó as emoções se expressarão de uma maneira muito nobre generosa, grandiosa, confiante é legal aí elogiar, né e também pode ser que nós recebamos elogios que vai fazer bem pro nosso ego mas vamos dar uma controlada no ego pra não ter exposições desnecessárias também, né então, ó menos, 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 menos em alguns momentos menos é mais, né não exagere também não seja arrogante ok vamos agir com solidariedade também, certo? dois aspectos aí no sábado às 6h30 até às 10h a lua faz uma quadratura com o urano situações inesperadas podem ocorrer aí durante essa manhã paciência e tranquilidade podem ser aí ferramentas essenciais, né pra gente resolver algum tipo de contratempo e no finalzinho vai bombar sábado às 18h30 até às 22h a lua forma o sexto com Marte aí o vigor vai estar a mil energia em movimento exercite-se e assim, libido muito alta um clima legal, né pra paquera pra curtir a vida então todo mundo bonito todo mundo aí cuidando dos cabelos nesse sábado é muito legal pra mim é assim, gente falou de leão a primeira coisa que me vem à mente são as jubas, né os cabelos, tá e a beleza também, né no sábado alguns aspectos aqui também para o sábado sábado não, domingo, perdão a lua crescente em leão no domingo às 20h até a meia-noite a lua forma um trigo no conjunto então o final de semana acabando o Júpiter envia boas energias que vai nos trazer um bem-estar físico e mental vamos aproveitar o momento relaxando ou assistindo um bom filme e as forças estarão super mega renovadas aí pra iniciar a semana e também a partir das 21h até 1h da manhã a lua faz um trigo no consul e o sol também vai nos dar essa energia esse aspecto, né da lua com o sol vai nos dar essa energia que vai ser bem revigorante, né vai nos revitalizar e promover um bem-estar emocional dando confiança para iniciar um novo dia e uma nova semana olha aqui tudo final de semana astrologicamente aí com energias maravilhosas né gente então vamos ver a mensagem aqui do tarot e hoje eu estou usando esse mini tarot das fadas um deck novo que chegou aqui pra mim muito lindo vamos ver aqui as previsões os conselhos do tarot das fadas para o nosso finalzinho de semana para todos os signos por favor não esqueça de deixar o seu like se você gosta desse conteúdo e também se inscreva no canal estamos aqui na campanha hashtag rumo a um milhão de inscritos no canal Império do Tarot estou cocriando aí essa realidade na minha vida e fortalecendo também a nossa egrégora né pessoal e como eu disse repito um like que você deixa ele vem como forma de gratidão sabe por que não apenas no meu canal mas em todos os canais que você segue porque eu estou doando o meu tempo eu estou te dando um presente né eu estou te dando uma informação e se você ressoa com essa energia e te ajuda você tem que ser recíproco tá porque o universo entende sim isso como uma atitude de gratidão certo então até na bíblia né nos ensina nem tudo sejamos gratos em tudo na vida quando você expressa sua gratidão o universo te retribui porque a gratidão é a chave que abre aí a prosperidade o amor né e muitas outras coisas pra sua vida então seja grato ok e recebam aí também a minha gratidão a todos vocês vamos lá vou misturar isso aqui informações sobre os meus cursos tem o link do meu site aí na descrição do vídeo tá bom queridos vamos lá Aries Aries temos aqui a cartinha do dois de paus então Aries um final de semana aí com a energia do elemento fogo favorável para parcerias alianças tá e você é como se você tivesse a o poder de escolher de definir é como se o poder de escolha de decisão estivesse nas suas mãos tá elemento fogo casa aí com o seu elemento né então final de semana aí com energia boa tá uma energia gostosa principalmente conversas certo pode surgir né nesse período aí boas parcerias também tá então façam as suas melhores escolhas ok beijo no coração touro touro 10 de paus touro pode ser aí que você esteja cansadinho né 10 de paus ele pode trazer pra você muitas responsabilidades acúmulo aí pode ser que você tenha trabalhado muito durante a semana andado pra lá e pra cá e sentindo essa sensação de cansaço ou de repente você vai ter a necessidade né de trabalhar aí o final de semana todo e um alerta pra você touro não assuma responsabilidades além daquilo que você consegue tá pode ser que você esteja aí bem sobrecarregado né então não assuma mais coisas tá isso vale pra tudo se preciso peça ajuda não tente também fazer tudo sozinho carregar tudo nas suas costas sozinho delegue né delegue obrigações delegue responsabilidades e peça um help tá o legal dessa carta é que mostra aí um ciclo finalizando na sua vida e pode ser muito aí dificuldades no trabalho né então é algo que você tava carregando já que tava te pesando tá perto aí de finalizar tá use o seu tempo de folga pra descansar não vejo assim um momento ideal pra você ir pra muitas né baladas tal essas coisas acho que você deve mais ficar em casa no máximo né fazer alguma coisa na sua casa ou ir na casa de algum amigo um parente tal mas aproveita o finalzinho de semana pra recuperar as forças e descansar tá bom beijo vamos lá gêmenis uh gêmeos aqui com a carta da torre olha só então a gente sabe que a torre ela traz aí né mudanças acontecimentos inesperados ok a torre fala aí de rupturas muito né com o antigo pra que a gente possa chegar a aquelas coisas novas ok é um período de transformações internas muito grande eu como geminiano estou vivendo muito né essa coisa de ter aí essa renovação interna essa reforma íntima uma transformação interna pra que haja também uma libertação a torre também ela nos fala de libertação e até renovação espiritual muito cuidado com explosões né então pode ser aí que a energia de gêmeos esteja a flor da pele sabe é tipo assim uma gotinha pode dar aquela explosão violenta tá então vamos equilibrar isso também muito cuidado com o trânsito ok não se arrisque também né a torre ela pode falar aí de rompimentos tá pode acontecer rompimentos aí também e a torre quando vem gente é assim ela vai balançar aquilo que não tem base né aquilo que não tem solidez então castelinhos na areia situações ilusórias podem sim ser abaladas nesse finalzinho de semana ok é isso vamos buscar essa transformação e essa renovação e essa libertação tá bom beijo câncer câncer a cartinha da sacerdotisa então câncer regência da lua que é o regente de vocês tá a sacerdotisa ela fala muito também de conexão com a espiritualidade né ouça sua intuição tenha sabedoria não tome atitudes né com imprudência e sem ter assim 100% de certeza que realmente é aquilo que você quer muito cuidado com os sentimentos guardados né aí presos na sua garganta sentimentos guardados no seu coração mágoas né essas situações tá nesse caso é legal você não brigar mas você pôr pra fora aquilo que tá entalado aí dentro da sua gargantinha e a sacerdotisa ela pede também aí boca fechada né fale menos observe mais tá é um período legal pra você ter descobertas espirituais a seu respeito autoconhecimento e até também a respeito das outras pessoas desde que você silencie a sua mente o seu interior e observe tá algo aí a vida quer te mostrar então olhinhos abertos tá bom câncer beijo vamos lá leãozinho vamos ver aqui os meus amores leãozitos tudo de bom pra vocês ó goiano fala isso né goiano emenda as palavras então ó tudo de bom com esse seis de paus olha só seis de paus é aquela carta puff do brilho do reconhecimento das vitórias né das conquistas tá de você ser visto né e os olhos estarão aí sobre vocês e assim olhares de admiração olhares de reconhecimento reconhecendo né a sua importância o seu valor o seu poder pode ser conquistas legais no trabalho ou uma conquista boa no amor e promoções né aumento de salário tudo isso aqui no seis de paus pode acontecer tá bom então leãozinho final de semana aí de brilho pra vocês paus fala de fogo fogo fala de paixão também né então a lua crescente entrando aí no signo de vocês no sábado olha só tudo de maravilhoso hashtag lacrou pra leão esse final de semana aproveita beijo vamos ver virgo 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 aqui essa aqui o rei de paus ó legal também viu virgem rei de paus pode falar de pessoas aí de fogo homens tá é aries leão ou sagita um rei ele sempre nos traz sucesso conquista maturidade né o rei de paus ele traz aí aquele charme ele traz boas negociações acordos no trabalho estratégias tá muito entusiasmo e determinação pra vocês então é essa energia disponível use e abuse virgo esse final de semana que vai ser assim bem legal aproveite aí também que vocês estarão com o espírito empreendedor né anote as ideias e já trace as estratégias em cima disso tá bons negócios podem sair e muito carismáticos também ok virgo segunda-feira a lua crescente entra em virgem né e aí vamos ver o que vai acontecer por enquanto aproveitem essa energia e librinha hein librinha librinha olha valete de ouros é o pagem de ouros aí chegando pra vocês trazendo trazendo também uma energia gostosa né e novidades notícias sobre dinheiro pode chegar pra vocês novidades aí sobre coisas materiais oportunidades muito boas inclusive oportunidades financeiras né o valete de ouros aqui ele é o elemento terra vocês sexta-feira não esqueçam de fazer o ritual aí para os duendes né olha que lindo isso aqui é um duende é um fadinho duende então conexão aí com a prosperidade trazendo inícios né coisas novas de em relação a dinheiro e também aqui algo né ou alguém pode despertar o seu desejo a sua sensualidade pode ser alguém de terra touro virgem ou capre tudo de bom né librinha aproveita e agora escorpio vamos ver aqui escorpio a nossa energia ai que delícia ó quatro de espadas quatro de espadas é aquela cartinha que eu chamo de o descanso do guerreiro então é um período aí onde você vai poder descansar né essa carta é como se a vida falasse olha vamos dar uma pausa né é um período de você se resguardar de você até se isolar um pouco período de introspecção recolhimento tá e a necessidade de dar um tempo pra todas as situações então assim sexto sábado e domingo nada vai acontecer nada vai mudar os seus projetos e a vida fala olha descanse repouse analise tá e segunda-feira você volta aí com gás todo e com outras energias e energias renovadas certo e talvez também né pode falar aí da necessidade de você ter que fazer algum tipo de sacrifício por exemplo gente pra mim pra eu ficar assim totalmente parada isolada né descansar é um sacrifício porque eu vou te falar gêmeos assim né a gente não consegue muito ficar parada sem pensar tal ou pode ser também algum outro tipo de sacrifício né que você tem que fazer nesses dias mas lembre-se um sacrifício ele sempre nos trará uma recompensa tá então olha também por esse lado viu escorpio então vambora descansar tá bom escorpio e até assim é uma energia de recuperação né de você recuperando muito aí o seu mental o seu emocional as suas forças as suas energias tá vambora sagita sagita é o julgamento olha que delícia que tudo esse arcano eu adoro esse arcano maior porque o julgamento ele traz aí uma nova chance uma nova oportunidade que a vida te dá né e você também sendo chamado ouça o seu chamado ouça aí o que o universo quer te falar quer te mostrar né o que a espiritualidade quer te falar porque tem aí algo que é necessário ser transformado essa carta ela traz a regência de Urã de Plutão perdão então Plutão ele traz pra gente aí a possibilidade e o dom da transformação da regeneração também tá pode ser um período de renascimento de renovação muito grande de você ter aí um despertar na sua vida é mudanças também novas possibilidades tá é dê atenção a sua família tá é uma energia que traz cura também é legal vocês inclusive tomarem um solzinho né pra repor a vitamina D vai ser legal favorável pra situações onde você tenha que trabalhar o perdão é alguns resgates kármicos também pode acontecer aí nesse período tá e colheita né o julgamento fala de colheita daquilo que você plantou olha que lindo que benção sagita vamos lá capri capri cadê você capri a roda da fortuna aqui pra capri ai que tudo roda da fortuna capri nos traz evolução né andamento e traz a regência de júpiter viu então a roda da fortuna ela traz velocidade e força nas mudanças pode falar aí de transições também né é a carta do tarô que fala de sorte que fala de fortuna que fala de ganhos de acontecimentos inesperados fala do cumprimento da vontade divina na sua vida por isso ela também é uma carta kármica né porque ela é traz aí o seu destino se cumprindo coisas que estão no seu destino se cumprindo e evolução tá legal pra viagens tá e movimento né muita movimentos rápidos aí na sua vida né é isso pode falar de pessoas de sagitário porque tem a regência de júpiter certo capri tudo de bom vamos lá aquário aqualindos do meu coração nove de ouros e virou essa aqui também eu vou pegar né virou a gente pega virou cinco de copas e veio aqui o nove de ouros então o cinco de copas é aquela carta que fala de você chorando pelo leite derramado né você muito aí olhando talvez arrependido por não ter feito alguma coisa chorando leite derramado e sabe tendo os olhos muito aí né em cima daquilo que se foi que acabou que não deu certo tal mas a medida que você tira o foco aqui do leite derramado e dá atenção aquilo que tá bom na sua vida olha o que acontece entra aqui o nove de ouros e o nove de ouros é uma carta de extrema prosperidade tá então aqui no nove de ouros ele traz pra você a possibilidade dos ganhos do sucesso da prosperidade da realização tudo isso gente acontece quando a gente muda a nossa energia né quando a gente para de reclamar quando a gente para de chorar por aquilo que não deu por aquilo que foi embora ou de repente uma atitude errada que você teve mas naquele momento era o que você tinha né e a vida traz aí possibilidades então quando você muda a sua frequência e começa a agradecer talvez o pouquinho que você tem talvez aquilo que ainda nem nem está na sua vida a gente cai aqui nessa frequência do nove de ouros que é a possibilidade de realizar os sonhos né é o sucesso material é a riqueza é a plenitude ok e a determinação também né então mude a sua frequência tá pra que você entre aqui nessa frequência maravilhosa do nove de ouros viu aqualindos o nove de ouros também pode falar de viagens longas tá viagens aí pro exterior é isso vamos lá finalizando com meus pices peixinhos opa dei essa legal lindo 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 três de ouros aqui pra vocês meus peixinhos três de ouros é uma carta que fala de estabilidade também tá o número três é um número que nos traz também estabilidade e aqui ele fala de reconhecimento né de você até ter aí aquela colheita pelo seu trabalho pela sua dedicação pelo seu esforço você alcança aí esse reconhecimento e você tem né é a recompensa é um uma carta que fala pra você olha dedique-se ao seu trabalho né faça tudo muito bem feito tudo quando eu falo trabalho não é só aquele trabalho que faz você ganhar dinheiro não é tudo vai fazer algo na sua vida faça com dedicação né agradeça faça com alegria dentro de casa fora de casa pras pessoas tá porque você vai ser recompensado e até também é uma carta que pode falar aí de promoções no trabalho né um dinheiro que você pode ganhar um dinheiro extra alguma coisa assim e também cuide da sua aparência invista aí na sua aparência tá acho que peixes vai estar aí com essa satisfação interna legal nesse final de semana tá bom meus amores então é isso pessoal um beijo enorme no coração de todos a gente se vê e até a próxima tchau tchau